Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Gia Vitória E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo meu cabelo na forma tesourinha, galera No vídeo anterior, não sei se vocês viram, eu mostrei que eu fui fazendo fitar Hoje eu vou mostrar eu finalizando com tesourinha e tesourinho dedo lis E hoje eu vou usar o creme da Belly, esse aqui, ó Ele é novo, eu vou usar ele pra fazer a primeira vez que eu tô usando, de abacate E ele tem uma textura muito boa, é bem cheiroso E eu vou usar ele, ó, tá vendo a textura dele? Bem grossinho No vídeo anterior eu usei o Scala, que é o que eu sempre uso, o de amido de milho Eu gosto muito dele, é muito bom também Só que hoje eu resolvi comprar um creme novo pra experimentar Vocês podem ver que meu cabelo tá bem ressecado, tá vendo, ó E tomara que esse creme faça um bom resultado no meu cabelo Então vamos lá E aí 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 Vamos lá. 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 Gostei bastante, pessoal. Eu super recomendo pra quem quiser comprar e prestar no cabelo, super recomendo. O que eu comprei foi de abacate, mas tem de outros tipos também, galera. Bom, mas se você gostou. Bom, mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos. Tchau e até os próximos.